Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre uma pesquisa muito interessante que saiu aqui no Estadão, a questão de o quanto o crime organizado penaliza a economia, um estudo que foi feito lá na Itália e que se encaixa como uma luva aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Filipe Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Fernando Dias fala sobre esse estudo aqui, Crime Organizado e Crescimento Econômico, Evidência dos Municípios Infiltrados pela Máfia na Itália. Então o que acontece? A Itália já desde 1991 tem um programa de combate à máfia. A máfia na Itália ainda é muito forte, ainda tem muitas organizações mafiosas lá. E o governo italiano fica tentando combater essas organizações, pelo menos para enfraquecê-las. Uma das ferramentas que eles têm para isso é quando eles detectam que a máfia está muito infiltrada numa prefeitura, numa pequena cidade, coisa e tal. Eles fazem uma operação de intervenção naquele município que simplesmente remove do poder todo o aparato político-administrativo municipal, ou seja, não é que tira o prefeito, ou tira os vereadores, ou tira não sei o que, não, tira tudo, demite tudo, fecha a prefeitura, bota um outro grupo ali, um grupo de interventores. Por quê? Porque é muito difícil você tirar uma máfia do governo quando a máfia está entranhada no governo. Se você trocar o prefeito da cidade, não vai fazer nada, o prefeito vai chegar lá, ele pode até querer tirar a máfia da prefeitura, mas a máfia está ali, tem gente da máfia em todos os cargos abaixo dele, tudo que está ali debaixo dele está ali. A única solução que você tem é realmente tirar toda a equipe ali e botar uma equipe nova naquele município. E nos municípios que eles fizeram isso, eles notaram uma série de coisas. Primeiro que nem todos deram certo. Então eles falam aqui que, olha só, usando técnicas de ciência econômica, o estudo comparou as cidades tratadas, ou seja, aquelas em que essas intervenções aconteceram, em que todo mundo foi retirado, com cidades equivalentes, com características gerais semelhantes, o mesmo tipo de problema de crime organizado, que não foram tratadas, ou seja, que não tiveram essa intervenção do governo federal, do governo italiano, não tiveram toda a política retirada e coisa e tal. Eles tiveram diversos cuidados para evitar outras interferências e coisa e tal e concluíram que as intervenções de fato estimulam a atividade econômica. As municipalidades tratadas tiveram um ganho de 17% em emprego, 10% em quantidade de empresas, 15% na alta de imóveis industriais em relação às não tratadas, ou seja, a economia na cidade melhorou depois que você tirou a máfia de lá. Parece meio óbvio, né? Porque por mais que a máfia, em tese, não impeça ninguém de ter um negócio e coisa e tal, mas ela, no mínimo, ela inclui um custo, porque você passa a ter que pagar suborno para a máfia também, e um risco, porque a qualquer momento a máfia pode se voltar contra você, fazer uma maldade, né? Então, ou seja, você acaba inibindo a atividade empresarial ali na região. Esses efeitos foram medidos ao longo de um período de nove anos após a intervenção, ou seja, depois que aconteceu aquela intervenção, nove anos depois, a intervenção costuma durar dois anos, tá? Eles ficam dois anos para investigar tudo, para limpar todo mundo naquela cidade, aí depois tem eleições normais, aí passa, volta a ser uma cidade democrática lá e coisa e tal. E, em princípio, essa melhoria na economia poderia ser por dois motivos, né? Poderia ser porque o governo federal, ao mandar essa equipe de intervenção, ele também acabaria melhorando a eficiência ou mandando mais recursos para a cidade, e de alguma forma, sim, estimulando a economia, ou então seria justamente porque tirou o custo da máfia. A máfia tem um custo ali na cidade, quando você tirou esse custo, né? Os negócios começam a melhorar, né? E ele chega à conclusão de que a segunda explicação é que a economia foi melhor, porque o poder da máfia nas municipalidades tratadas diminuiu, e as evidências coletadas por eles, né? Esse aqui são os autores do estudo, o Fenisia e o Ságio, apontam que essa segunda explicação que é a correta, ou seja, o fato de você tirar a máfia de uma cidade, né? Diminuir o poder da máfia numa cidade melhora a economia, né? E ele fala também que tem evidências dos casos em que isso deu errado, porque em algumas cidades tratadas, a equipe de intervenção fica dois anos, mas aí depois de dois anos eles vão embora, e aí nessa cidade, em algumas cidades, infelizmente, a máfia volta a tomar conta, as pessoas voltam a eleger políticos corruptos, voltam a eleger mafiosos e a máfia toma conta de novo da cidade, e aí os efeitos econômicos são nulos, não muda nada ao longo do tempo. Então não é o mero fato da intervenção, é realmente a retirada da máfia ali daquela municipalidade que faz com que a economia melhore, né? Então assim, parece um efeito bastante interessante, e a gente tem duas maneiras de avaliar isso daqui, achei muito legal isso daqui, muito bacana esse estudo, acho que tem aplicabilidade direta aqui no Brasil, principalmente no que tange a essa situação de que não basta você eleger o prefeito, os vereadores e coisa e tal. O problema da máfia infiltrada no estado é muito maior do que isso, é um problema que está nos níveis intermediários do governo, né? E a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que mais ou menos é esse o problema. Aqui no estado do Rio de Janeiro é um caso clássico disso, mas não é só aqui no estado do Rio de Janeiro, é também no Brasil, é em vários outros estados brasileiros, em várias prefeituras por aí. Não adianta você trocar só o prefeito da prefeitura, porque os servidores públicos vão sabotar. Se esse prefeito quiser mudar as coisas, quiser acabar com a roubalheira, vai ser sabotado pela elite ali do funcionalismo público que não quer perder os privilégios, que não quer perder a corrupção, que não quer perder os benefícios da máfia, né? Eu não sei não, a impressão que eu tenho às vezes é que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. A gente botou o Bolsonaro lá no governo federal, com essa ideia de que ele ia dar uma limpeza no governo federal, mas a verdade é que isso não é suficiente, né? Teria que ser uma coisa do tipo, demite todos os funcionários públicos e começa de novo, né? Ou pelo menos todo mundo que está no grosso do governo, lá na estrutura do governo em si, eu acho que professor, médico, esse tipo de coisa, a pessoa não tem muito como interferir em alguma coisa, né? Mas tinha que demitir aquela galera toda que está ali para realmente ter alguma possibilidade de limpeza nessa situação em que a máfia está entranhada dentro da administração pública, né? E, por outro lado, como aconteceu com algumas cidades lá também, aqui também você vê que a população muitas vezes faz besteira, né? O pessoal faz a intervenção, tira aquela cambada de mafioso que está lá, aí depois o que a população faz? Vai lá e vota e bota o mafioso de volta no lugar dele. Aí, quando você tem um prefeito mafioso, vereadores mafiosos, aí é fácil você contaminar toda a máquina novamente com mais gente da máfia, né? Então, por que a economia está ruim aqui no Brasil agora com o Lula? Está aí, né? Botaram o criminoso de novo no lugar, botaram o mafioso de novo no lugar, evidentemente que isso inibe o crescimento econômico do país, né? Então, tem esse paralelo aqui. Mas tem um outro paralelo que eu acho muito interessante de fazer, que é justamente o paralelo libertário, né? A ideia é de que, está vendo? Quando você tem o governo federal e uma máfia numa cidade, você está tendo o custo de duas estruturas criminosas de roubo da população, né? Você tem a estrutura criminosa da máfia e tem a estrutura criminosa do governo. E essas duas, é lógico, tem uma simbiose muito boa nisso daí, acabam roubando muito a população. Quando você elimina uma dessas estruturas, elimina a máfia, né? Fica só o roubo pelo Estado, já dá uma melhoria econômica. Eu não sei não, se eliminar outra também, eu acho que a melhoria é ainda maior. Porque, pelos mesmos exatos motivos, né? O governo, a máfia também diz que melhora a vida dos cidadãos, né? Aliás, aqui no Rio de Janeiro, tem muito traficante aí, muita milícia, que o cara fala, não, porque eu que arrumei a quadra aqui da favela, eu, quando alguém está precisando de dinheiro, eu ajudo, quando alguém está precisando de tratamento médico, ajuda. Esses governos paralelos aqui no Rio de Janeiro também, eles também ajudam a população, tá? É uma tática muito conhecida essa, né? De você ajudar a população, porque, na verdade, é barato, eles não dão muito dinheiro, é a mesma coisa o governo. Você acha que o governo dá dinheiro, o SUS e o MEC, você acha que isso daí é dinheiro de verdade para o governo? Não, isso é mereca. Isso é o trocadinho que o governo te dá justamente para te agradar. É a mesma coisa o traficante aqui na favela. Ele dá um trocadinho lá quando o filho da mulher lá quebrou as pernas, precisou de tratamento, ele dá um dinheirinho ali. Isso é trocado. Mas é um trocado que vale a pena, por quê? Porque você ganha o apoio dessas pessoas, né? Então, muita gente aqui no Brasil acha que Estado é uma coisa necessária, né? Justamente por conta, ah, e aí, quem quer pagar o SUS? Quem quer pagar o MEC, né? As escolas e coisa e tal. Então, é o mesmo mecanismo mafioso. Dá um trocadinho, trocadinho mesmo, quase zero. 80% do que a União arrecada é para pagamento de funcionário público. Então, daí você vê que o que sobra ali é o resto do resto que ele distribui com algum benefício, com alguma coisa por ali, né? Enfim, se melhorou 10% a economia, a quantidade de empresas, com uma máfia menos, eu estou para te dizer que tirasse a outra máfia também, ia aumentar 20%. Se aumentou 15% o valor dos imóveis industriais, aumentava 30% se tirasse as duas máfias do municípiozinho lá, né? Então, é isso daí. Achei muito interessante esse estudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.